Final de semana é uma agonia da desgrama Final de semana é uma agonia da desgrama Os parceiros perguntando onde é essa lama Os parceiros perguntando onde é essa lama Se tem um whisky, vodka e um monte de pera É que eu moro não prega, minha vida é um prega Oh, isso concordo Eu moro não prega, minha vida é um prega Eu moro não prega, choca da jupatera O momento é seu, bebecito É o proibidão, compadre Eu moro não prega, minha vida é um prega Eu moro não prega, escuta a parada Matug é um prega, Salina é um bebe Itapariga Barra do Gil é um prega E Veracruz é um prega E tem um whisky, vodka e um bonde de ferereca Coloca a mão no carro, vai comer, vai Trepa, 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 trepa Trepa no pau, trepa no pau É cachorro do coibidão Trepa, 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 trepa Trepa, trepa Joga no chão, compadre É a Rof, uma produção, escupade Alô, Igor, alô, alô, nheito Tem que respeitar Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Eu vou largar minha casa e vou morar no cabaré Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Lá eu fico à vontade, odiado de mulher Se tem uísque, fode de bonde de perereca Eu moro num brega Eu moro num brega Minha vida é um brega Eu moro num brega Minha vida é um brega Eu moro num brega Cachorro do coibidão Trepa, 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 trepa Isso, compadre É proibidão, compadre Eu moro num brega Minha vida é um brega Eu moro num brega Escuta a parada Final de semana é uma curia da desgrama Final de semana é uma curia da desgrama Os parceiros perguntando Onde é essa lama? Os parceiros perguntando Onde é essa lama? Se tem uísque, fode de bonde de perereca Eu moro num brega O bom vento é seu E isso, bebê É proibidão, compadre Eu moro num brega Minha vida é um brega Eu moro num brega É cachorrada no paredão Cachorrada Prega, prega Eu moro num brega Minha vida é um brega Eu moro num brega Cachorrada no paredão Proibidão Sextou! 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 Sextou de alegonia! Hoje é sexto, eu tô na minha onda O uísque me dê que me deixa loucona Pense na brisa que nunca falha Pense na brisa que nunca falha Minha bunda chacoalha Minha bunda chacoalha Bé bunda chacoalha Chacoalha Minha bunda chacoalha, 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 chacoalha Hoje em estresse eu tô na minha onda, uísque me dê que me deixa loucona Pensa na brisa que nunca falha, pensa na brisa que nunca falha Minha bunda chacoalha, 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 chacoalha Chacolha, 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 chacolha Pergunta, chacolha, 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 chacolha Pergunta, chacolha, chacolha, chacolha É proibida É proibida 0719-8374-4695 Ó, fala com a Rufi, mas fala Viaja, viaja, viaja Ela não gosta de playboy Só de trafica e de marginal Ela não gosta de playboy Só de trafica e de marginal Destrava a jereca na peça Destrava a jereca na peça Destrava a jereca na peça Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pro seu marginal Joga, joga, joga Isso, bebê, o momento é seu, filha Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pros caras de mão Joga esse rabo Escuta a parada Ela não gosta de playboy Só de trafica e de marginal Destrava a xereca na peça O momento é seu, filha Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pro seu marginal Joga pro seu marginal É John Vale, compadre Solta o cachorro Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pro cara de mal Vai, joga, joga É cachorrada no paredão Joga pro seu marginal Joga, joga Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pro cara de mal Joga baixinho, joga baixinho Curuja, travações Adelso, pagodão Felipe, atualizações Galera do gueto Pagodão, diversão Império, pagodão LM do Crave, compadre Ela não gosta de playboy Só de trafica e de marginal Ela não gosta de playboy Só de trafica e de marginal Destrava a xereca na peça Destrava, destrava, destrava Destrava a xereca na peça Oi Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pro seu marginal É isso Vai jogando Vai jogando Vai jogando Joga esse Você que tá na frente do paredão Aí o momento é seu Joga, joga, joga Joga, joga Joga esse rabo pro seu marginal Isso O momento é seu, filha Joga esse rabo pro seu marginal Joga esse rabo pro seu alemão Proibidão É roupa uma produções Salsicha produções Tem que respeitar, concorda Tá com chicote batendo, batendo Ta com pepeka batendo, batendo Ta com pepeka batendo, batendo Tá com o chicote batendo, batendo Tá com o chicote, mingo, gravações Amo meu pagodão, Matheus Filme YB, divulgações Tá com o chicote batendo, batendo Tá com o chicote, isso bebê Tá com o chicote, batendo, batendo Tá com todo a P.K batendo Tá com o chicote, pede o chicote, internet Tá com o chicote, bati, batendo É o momento é seu, bebê É o proibidão, compadre Tá com chicote batendo, batendo, tá com pepeca batendo, batendo Tá com chicote, joga baixinho, compadre É a Rovima Produções, tem que respeitar 719-8374-4695, é a Rovima Tô olhando pra você, que coisa absurda Imaginando o tamanho dessa bunda Tô olhando pra você, que coisa absurda Imaginando o tamanho dessa bunda Trepa, 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 trepa no palco a bunda Trepa, trepa no palco a bunda Trepa, trepa, trepa no palco a bunda O momento é seu, filha Tô olhando pra você, que coisa absurda Alô, paixi, já tem que respeitar, vô Tô olhando pra você, que coisa absurda Imaginando o tamanho dessa Tô imaginando o tamanho dessa Trepa no pau com a bunda Trepa no pau com a bunda O momento é seu, filha Trepa no pau com a bunda Joga baixinho, joga baixinho Coruja gravações, Adelso pagodão Gévedon transforme, ó piscina da moda Saveria estressada, o Alex tem que respeitar Soneca paredão com voz É pago funk na favela, ativa o paredão É pago funk na favela, ativa o paredão Bota a mão no chão e balança esse bundão Bota a mão no chão e balança esse bundão Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, vai balançar Eita! Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, balançar Cachorada, Ju, vai Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, bundão Vai balançar Vai balançar, balançar, bundão Vai balançar, balançar, bundão Vá balançar, escuta as paradas É pago funk na favela, ativa o paredão É pago funk, choca a barba, e piquete o paredão Pago funk na favela, ativa o paredão Bota a mão no chão, e balança esse puntão Bota a mão no chão, vá 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 Vai balançar, balançar, bundão É cachorrada no paredão Proibidão Você que tá com seu papão na mão Com sua quente, com sua gelada Levanta aí, levanta aí que eu quero ver Alô, Igo, derrama um uísque, compadre Embrasadão, tô de copão com a chuca Embrasadão, tô de copão com a chuca Oh, para na frente do paredão Para na frente do paredão Para na frente Joga xereca 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 no chão Joga pepeca xereca xereca no chão Joga xereca 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 no chão Joga pepeca no chão Joga xereca 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 no chão Joga pepeca Show, bata Gil, bater Joga xereca, joga pepeca, joga xereca, joga xereca, joga xereca, joga xereca, joga xereca, xereca, joga pepeca, pepeca, joga xereca, escuta a parada Embrazadão, to de copão com a chuca Embrazadão, você que tá no paredão, o momento é seu poupa Embrazadão, to de copão com a chuca Para na frente do paredão, para na frente Bota a mão no paredão, filha Joga xereca, 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 joga xereca É o proíso, joga pepeca, joga xereca Joga xereca, xereca no chão, joga pepeca, pepeca no chão Joga xereca, joga da Gil pra terra Joga xereca, joga pepeca Isso, bebê, o momento é seu Joga xereca, xereca no chão, joga pepeca, pepeca no chão Joga baixinho, joga Javasca paredão, RG paredão, Acione paredão, Soneca Vitor paredão, Asquik paredão, maluquinho o som Chevedão transforme, Diego paredão, compadre Embrazadão, to de compão com a Xuca Embrazadão, todinho com a pão com a Xuca Embrazadão, todinho com a pão com a Xuca Para na frente do paredão Para na frente Joga xereca no chão Deixa na régua Joga xereca no chão Fui fazer uma entrega, acabei me complicando Fui fazer uma entrega, acabei me complicando A cliente veio, veio me puxando A cliente veio, veio me puxando Ó pai, que onda meu parceiro Rafite Fui fazer uma entrega no Feira 9 A mulher tava de toalha e brazando Eu levei o dogão, ela só queria salsicha, companho Sério? Fica de quarto que entregador tá botando Tô te machucando, tô te penetrando Tô te machucando, tô te penetrando Eu vou te machucando, eu vou te penetrando Te machucando, te penetrando Eu vou te machucando, vou te... Te machucando, te penetrando Te machucando, eu vou te penetrando Ei Alice, ei Alice, deixa a parada Alô, Gringo Joias, Kaique Modas Gêmeos, calçado, S bem forte DS Barbe, barbearias, os raios, tem que respeitar, vô Fui fazer uma entrega, acabei me complicando Fui fazer uma entrega, acabei me complicando A cliente veio, veio me puxando A cliente veio, veio me puxando Vou levar pizza quentinha pra ela No amorzinho, é o iFood da madruga As coisinha, o entregador Fica de quarto que entregador tá botando Vou te machucando, vou te machucando Fui fazer uma entrega, acabei me complicando Fui fazer uma entrega, acabei me complicando A cliente veio, veio me puxando A cliente veio, veio me entregando Fui entregar pizza quentinha, as coisinhas, bebê Fica de quarto que entrega, tô tá botando Vou te machucando Que demais, que pena, que má Te machucando, te penetrando Machucar, chocada, jupada, te machucando Produção, te machucando Te penetrando Essa mina é gostosa, ela fode demais Pode, pode, pode demais Senta, senta, senta demais Fica, fica, fica demais Sarra demais, sarra demais Ela fode muito, 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 muito mais que a minha Ela fode, pode, 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 muito mais que a minha Ela fode, pode, pode, muito mais que a minha Essa mina é gostosa, ela fode demais Fode, fode, fode demais Senta, senta, senta demais Fica, fica, fica demais Tarra demais, tarra demais Fode, fode, fode demais Senta, senta, senta demais Fica, fica, fica demais Tarra, tarra, tarra demais Ela fode, pode Isso Fica, fica, fica demais Tarra, tarra demais Ela fode, fode, fode demais Senta, senta, senta demais, quica, quica, quica demais Sarra demais, sarra demais Ela fode muito, 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 muito mais que a minha ex Senta, 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 muito mais que a minha ex Ela quica, 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 muito mais que a minha ex Sarra, 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 muito mais que a minha ex Ela fode, 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 muito mais que a minha ex Ela senta, 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 muito mais que a minha ex Ela fica, 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 muito mais que a minha ex Ela pode, 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 é cachorrada no paredão Coruja gravações É o proibidão na cena, bebê Ó, escuta a parada Ela sai da pista, sobe o porrão Fica à vontade, ela que é putaria Tá pensando que a gente não sabe Sempre que me vê, puxa a minha camisa Já valeu pra parar com essa boa Tu passa jogando pra mim, pros cria Vabundo ela bate, bate Vabundo ela senta por cima Vabundo ela bate, bate Vabundo ela senta por cima Vabundo ela bate, bate Vabundo ela senta por cima Vabundo ela bate Cachorrada no paredão, papai Vabundo ela... Escuta a parada Ela sai da pista, sobe o morrão Fica a vontade, eu lavo a putaria Tô pensando que a gente não sabe Sempre que vivemos a minha camisa Já falei pra parar com essa porra Tu passa jogando pra mim, por segria A bunda ela bate, bate A bunda ela senta por cima A bunda ela bate, bate Bate que bate Bate que bate, bate que bate Bate que bate A bunda ela bate É cachorrada, compadre A bunda ela bate, bate Com a bunda ela senta por cima Isso filha A bunda ela bate, bate Com a bunda ela senta por cima A bunda ela bate Ei da latinha Sota os meninos Coruja gravação De rolezada na CPX Todo trajado do jeito que eu gosto Marrindo cheiroso com cara de bonde Ela curte no peito, sempre na moda Eu quero piquezinho Eu curto adrenalina Eu quero piquezinho Eu curto adrenalina Com a bunda eu bato, bato Com a bunda eu sento por cima Com a bunda eu bato, bato Com a bunda eu sento por cima Com a bunda eu bato, bato Com a bunda eu sento por cima Com a bunda eu bato, bato Com a bunda eu sento por cima Com a bunda ela bate, bate Com a bunda ela senta por cima Com a bunda ela bate, bate Com a bunda ela senta por cima Com a bunda ela bate, bate Com a bunda ela senta por cima Com a bunda ela bate Eu sento por cima O baile tá gostosinho, para a bunda jogando Não para, continua que o Johnzinho vai te empurrando O baile tá gostosinho, para a bunda jogando Não para, continua que o Johnzinho tá te empurrando Tu bebe, fica louco e vem pros criadeles dando Ela vai sentando, sentando, sentando Ela vai sentando, sentando, sentando Ela vem quicando E cachorrada não para, é d'anjo Ela vai sentando, sentando Ela vem quicando, ela vai sentando Ela vem quicando Escuta a parada O baile tá gostosinho Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Tiago já não sou Tem que respeitar O baile tá gostosinho Para a bunda jogando Não para, continua, que não volta Oi, tu bebe, fica louco e vem pros criatelizando Ela vai sentando, 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 sentando Eita! Ela vem ficando, 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 ficando Ela vai sentando, senta, senta gostosinho, bebê, vai Ela vai quicando, descancar o paredão, compadre É o proibidão na cena, beca! Ela vai quicando, 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 quicando Ela vai sentando, joga baixinho, joga baixinho Cuida a gravação! Ó, ó, é cachorrada no paredão Chevedão transforme, proibidão, bebê Tu bebe, fica louco e vem pros criatelizando Ela vai sentando, 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 sentando Ela vem quicando, quicando, quicando Ela vai sentando, 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 sentando Ela vai, ela vem, ela vai, 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 vai É cachorrada no paredão, compadre Ela vai sentando, 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 sentando Fala, vem aqui já não 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 Obrigado.